E aí amigos libertários, meu nome é Roberto Pantoggi e você tá assistindo a sucesso.com com três S's Não vamos esquecer de assinar e favoritar o canal tanto no YouTube quanto no Facebook Tô falando aqui ó, do Panamá, que lugar incrível, olha só, aqui da janela do hotel, esse lugar é lindo E aí teve muita gente que ontem reclamou que eu gravei dois vídeos que o som não tava muito bom Então eu resolvi gravar de novo que eu sou Roberto Marinho no meu canal Eu quero agradar minha audiência, quero agradar você, que graças a você eu existo, muito obrigado Então eu falei ontem né, do museu chamado Biomuseu aqui no Panamá Que eu falo que é um museu globalista e vou explicar o motivo E aí o que acontece, se você quiser ver como é que é esse museu, você pode colocar no Google Ou então você pode seguir o meu trabalho no Instagram, Hack do Dia Hack do Dia, Instagram, barra Hack do Dia E no meu Facebook, Roberto Pantoggi, é muito fácil de encontrar Mas vamos lá, primeira coisa, né, vou explicar como é que funciona o museu Biomundo, né Biomuseu e o que que ele explica Ele explica a importância do Panamá, né, pra humanidade É incrível o que aconteceu aqui no Panamá Vou explicar primeiro qual a importância que tem no Panamá Pra você e pra mim, né, pra origem do ser humano, né, do Homo Sapiens Qual que é a importância, vou te explicar Tinha a Pangeia, a Pangeia, quando todos os continentes eram unidos Aí eles se separaram E aí a América do Norte e a América do Sul eram separados E aí o que aconteceu, as placas tectônicas Elas começaram a se mover E aí começou a subir, né, a larva E aí o que aconteceu, começou a se unir A América do Norte e a América do Sul no Panamá O que acontece, como elas eram separadas A América do Sul e a América do Norte Tinham todas as correntes marinhas que influenciam nas correntes aéreas Então significa que você tem toda uma corrente de ar Que influencia no clima do planeta Terra E aí no momento que fechou, né, a América do Sul e a América do Norte Aqui no Panamá Essas correntes, elas mudaram a direção E aí lá na África Onde tinha, né, uma floresta tropical Mudou o clima E virou uma savana Muito parecido com o cerrado do Brasil E o que aconteceu, na floresta tropical Tinha os macacos, eles ficavam, né Em cima das árvores Se protegendo dos predadores Como o leão, por exemplo E aí na hora que acabou essas grandes árvores, né Da floresta tropical E virou uma savana Eles não tinham mais como se proteger dos predadores E quando isso aconteceu Eles tiveram que fabricar ferramentas para se proteger E com essa evolução surgiu o ser humano Para você ver a importância do Panamá Outra coisa legal que mostra no museu É que essa união, né No Panamá Vários animais, eles queriam migrar, né Do Norte para o Sul E do Sul para o Norte Por terra Então teve uma grande biodiversidade Aqui no Panamá Por conta disso Porque era exatamente o ponto Que se encontrou E teve essa migração Essa junção Da América do Norte e da América do Sul Agora por que Que é um museu globalista Porque, olha só O ser humano Ele sempre teve que se proteger Da natureza A natureza sempre foi uma ameaça Ela sempre foi um perigo Para os seres humanos Antigamente Antigamente não Vamos colocar 100 anos atrás Até menos do que isso O ser humano precisava se proteger Da natureza Se você ficasse, sei lá A sua casa poderia ser invadida Por algum animal Por uma cobra Por uma serpente Sempre foi muito perigoso A natureza Ela sempre foi a nossa inimiga Inclusive natureza Nesse contexto Não só no planeta Terra Mas a gente pode colocar a natureza Como um contexto muito maior Como o próprio universo A gente está conseguindo Controlar a natureza Aqui no nosso Planeta Terra Mas a gente ainda não conseguiu Controlar a natureza Como o universo Por exemplo A gente pode agora Cair um meteoro na Terra E todo mundo morrer Pode ter, sei lá Raios cósmicos Raios solares Explosão solar E todo mundo morrer Tem milhões de coisas Que podem acontecer No universo Que a gente ainda está Ainda corre esse risco Então a gente só conseguiu Controlar a natureza Do planeta Terra Mas a gente ainda não conseguiu Controlar a natureza Do universo Mas vamos lá A natureza sempre foi Uma ameaça É muito recente Que a gente conseguiu Controlar a natureza E esse conceito De ecologia De sua sustentabilidade É algo muito recente Deve ter o que? 50, 60 anos Se você perguntar Para os seus pais Quando eram crianças Eles nem sabiam Desse nome ecologia A maioria foi escutar Falar disso Com 15 anos de idade Com 20 anos de idade E essa contemplação Da natureza Ela é um conceito Ela é uma criação humana E foi o mercado Que trouxe isso para a gente Por qual motivo? Porque a gente começou A ficar Se desenvolver Por conta do mercado Livre mercado Competição Gera inovação Aumenta a qualidade E a gente começou A ter acesso A mais conhecimento E graças à internet E depois de controlar A natureza Com a inovação E a tecnologia A gente viu A importância De conseguir viver Em harmonia Com a natureza E é isso que está acontecendo hoje Então Tem muita gente aí De esquerda Que fala que o capitalismo Quer destruir o planeta Na verdade não é isso Na verdade a gente é a soma De vários fracassos A gente é a soma De muita coisa Que aconteceu E há poucas décadas atrás A gente ainda não tinha Essa consciência E a natureza Ainda era uma ameaça Então acontece Que essa ecologia moderna Esse conceito De sustentabilidade É algo extremamente recente Que a gente só conseguiu Vê a importância disso Agora Então assim Na verdade Foi o próprio Livre mercado Que trouxe esse conceito De sustentabilidade E agora a gente tem Uma responsabilidade social Tanto com as outras pessoas Quanto com o próprio planeta E isso está acontecendo Muito rápido Para para pensar Faz quanto tempo Que existe esse conceito Vamos colocar 100 anos 60 anos 50 anos E a gente já está Criando painéis solares O mundo está mudando Extremamente Está muito rápido O que está acontecendo E a gente está agora Tipo salvando o planeta Em tempo recorde É algo extremamente recente O Homo sapiens Tem 100 mil anos O planeta tem Sei lá Milhões Bilhões de anos O universo E a gente Agora Que a gente Num prazo Num curto prazo De tempo A gente simplesmente Agora está começando A salvar o planeta Então na verdade Essa história De ecologia Sustentabilidade É Uma agenda globalista E as pessoas Tem que entender Que na verdade Isso aconteceu Graças ao mercado O mercado Que trouxe Essa capacidade De a gente salvar O planeta É isso aí Até mais Valeu